Bom pessoal, eu estou começando essa série aqui porque uma das principais vantagens do 0AD é que é fácil de fazer mods mas por enquanto eu não vi nenhum vídeo no YouTube explicando como fazer mods, ainda mais em português então eu resolvi começar essa série que eu vou falar sobre como fazer mods no 0AD eu ainda não tenho muita experiência fazendo mods, na verdade conforme eu for aprendendo eu vou postando novos vídeos então se você já tem experiência nisso não vale muito a pena assistir, mas para quem nunca fez nenhum mod no 0AD eu vou explicar aqui do começo, bem do básico mesmo então a primeira coisa que a gente tem que ver é aonde ficam esses mods no 0AD bom, aqui no meu computador fica nesse caminho aqui, é o meu usuário, ponto local, share 0AD mods então aqui você tem cada mod tem uma pasta, dentro dessa pasta mas se você está por exemplo no Windows, seus mods vão ficar aqui, nesse caminho aqui C2 pontos, usuários, blá blá blá, 0AD e aí vai ter uma pasta mods, onde os mods vão ficar dentro então para começar a gente vai fazer um mod extremamente simples, que não faz nada na verdade só para vocês verem como que funciona então eu criei aqui essa pasta, vazio então vocês criam uma pasta, colocam qualquer nome e aí dentro dessa pasta vocês criam um arquivo com esse nome aqui, mod.json esse arquivo vocês podem editar com qualquer editor que vocês tiverem mas ele tem que ter esse conteúdo aqui aqui no campo name, eu coloquei vazio esse é o nome, digamos, para o computador é como se fosse o identificador do seu mod, o id então vocês colocam um nome aí que, de preferência o mesmo nome da pasta aqui é a versão do seu mod coloquei 0.0.1 e aí aqui no label, vocês vão colocar o nome verdadeiro, digamos o nome que é para os usuários lerem esse nome aqui, você não pode colocar espaço, nada de muito especial nesse campo name mas aqui no label, você pode colocar espaço, você pode escrever o que for então eu coloquei aqui só vazio, letra e minúscula aqui eu escrevi mod vazio com espaço e aí aqui no description, você vai colocar uma explicação sobre o seu mod e aqui no dependencies, essa dependência aqui é a versão do 0 a D mas se você tiver um mod, por exemplo, que dependa de outro mod você tem que colocar aqui também então vocês vão criar um arquivo vazio no bloco de notas, por exemplo, ou algum outro editor coloque esse conteúdo aqui e agora a gente vai abrir o jogo e ver se esse mod apareceu lá ele tem que ter aparecido vou abrir aqui o 0 a D vou em configurações seleção de mod aí vocês veem aqui o mod que eu criei que é o vazio tá aqui, tá vendo? versão 001 o nome do mod que eu coloquei vazio aí aqui o label é o nome real a descrição do mod vazio dependências só o 0 a D mesmo e aí dava pra você colocar também o site do seu mod mas no meu caso eu não coloquei nada quer dizer, a gente tem que selecionar o vazio enable então habilitei ele e agora você dá um start mods e aí a gente vai rodar o jogo com o mod então aqui tá o 0 a D rodando com esse mod que a gente criou o mod não tem nada é só é só uma pasta vazia então vai ser só o jogo normal vocês vão já estão acostumados não tem nada de novo nesse mod mas era só pra entender como funciona a estrutura do mod agora pra vocês não saírem desse vídeo, digamos, de mãos abamando vamos fazer um mod que faz alguma coisa bem simples, mas ele já vai fazer alguma coisa então esse mod vai mudar a imagem de fundo da tela inicial então eu criei aqui a pasta muda fundo onde a gente vai colocar o conteúdo do mod então a primeira coisa que a gente precisa é uma imagem de preferência é uma imagem PNG e as dimensões dessa imagem tem que ser potência de 2 então por exemplo 2 elevado a 2, 2 elevado a 10 enfim, 2 elevado a alguma coisa a largura e a altura dessa imagem tem que ser dessas dimensões formato PNG pra facilitar o tamanho ideal pra já ficar do tamanho de uma tela padrão o tamanho Full HD seria você usar 2.048 por 1.024 2.048 de largura e 1.024 de altura então você pega essa imagem qualquer imagem você pode criar no Paint ou alguma coisa assim você pode baixar e aí a gente vai entrar aqui na pasta essa imagem você vai ter que colocar aqui nessa pasta Art aí você cria essa pasta Textures UI PreGame Backgrounds BG bom bg.png é o nome que eu dei você pode dar o nome que você quiser e aí é aqui que você vai colocar então veja aqui esse é o caminho dentro do eu tô na pasta MudaFundo tem todo esse caminho aqui até chegar na pasta Backgrounds e aí você coloca o Background lá essa estrutura de pastas é uma estrutura padrão de qualquer mod tem que ser respeitado então nessa pasta vão ser onde vão estar os Backgrounds usados na tela inicial a gente volta bom você precisa de novo né do mod.json que é a mesma coisa que eu tinha explicado antes né um arquivo de texto você vai colocar o nome você vai colocar label versão pode colocar o url a link né do seu site alguma coisa assim onde o mod onde você desenvolveu o mod por exemplo e colocar no github você pode colocar aqui o endereço do github descrição do mod dependências etc mesma coisa de antes e aí você colocou o Background lá mas você não falou pro jogo que é esse Background que você quer usar então o jogo por enquanto se a gente abrir ele vai estar usando o Background que já tava lá então pra gente colocar o Background a gente tem que criar essa pasta aqui gui pregame backgrounds e aí aqui tem esse monte de arquivos aqui eu vou explicar o que cada um faz primeiro esses arquivos aqui com esse deleted aqui por que que eles estão aqui o jogo padrão ele ele tem justamente esses essa pasta aqui é onde você tem os scripts que vão falar qual é o Background e como que os Backgrounds vão se comportar porque você vê que no jogo padrão o Background fica se mexendo então aqui você vai ter arquivos falando que que o Background vai fazer e quem vai ser o Background no jogo padrão são esses os Backgrounds que tem tem o de Cartago Elenos gregos e Seleucines então esses arquivos eles estão lá por padrão esse Cartage.js Cartage.xml Elenes.js Elenes.js Elenes.xml Seleucis.js Seleucis.xml quando você quer que o seu mod delete um arquivo que existe no jogo padrão ou em qualquer outro mod que você está usando como dependência você coloca você cria um arquivo e coloca esse deleted no final então se você vê aqui esse é um arquivo tá o arquivo está com um monte de coisa mas você não precisa só precisa ser um arquivo de texto com por exemplo posso só deixar um arquivo de texto com um caractere aqui salvar então você pode podem criar seis arquivos só com um caractere dentro não pode estar vazio com o nome do arquivo que você quer deletar ponto deleted esse deleted tem que estar em letra maiúscula então você faz isso para todos os para todos esses arquivos aqui eles vão deletar os backgrounds não o background mas vai deletar esses arquivos aqui do mod original então ele não vai mais estar falando para você pegar os backgrounds lá que ele usa e aí a gente tem que criar o nosso próprio script nesse xml aqui bg.xml o que que a gente vai fazer aqui eu estou colocando o endereço da imagem que eu coloquei lá bg.png que está em pregame backgrounds mas você vê né pregame backgrounds mas porque aqui está se referindo a uma textura né então ele já está considerando a partir da pasta texture como chega no seu na sua imagem e você coloca pregame backgrounds é isso que você você precisa copiar esse código aqui no arquivo bg.js eu fiz a imagem ficar parada então antes estava esse código aqui eu comentei e coloquei coloquei esse código aqui isso aqui vai fazer a imagem ficar parada está falando offset é o desvio né desvio em relação a a origem da tela desvio zero eu não quero que a imagem se move quero que ela fique parada você vê aqui que nesse xml a gente colocou aqui que o nome da sprite vai ser background-bg e aí a gente dá o endereço da nossa imagem aqui você vai se referir sprite aqui é o script né o script está falando a sprite que você vai usar vai ser background-bg que é o nome que está aqui no xml e aí você fala que ela não vai se mexer então você vê que aqui no script você não vai usar o caminho real da imagem você só vai usar o nome da sprite e o nome da sprite é definido aqui no xml e é isso é só isso que a gente precisa fazer para mudar o fundo parece complicado mas é é meio padrão tudo vai funcionar mais ou menos desse jeito então se você aprender uma vez você vai poder fazer outras coisas com isso então aqui essa é a estrutura aqui do meu mod pasta muda fundo aí eu tenho uma pasta art textures ui pré-game-backgrounds e aí eu tenho o arquivo eu tenho o arquivo bgpng que é a imagem propriamente e aí eu tenho a outra pasta aqui gui pré-game-backgrounds e aí tem todos esses arquivos aqui é como eu disse né esses são os nomes esses nomes aqui cartage.js cartage.xml são nomes de arquivos que existem do jogo original do jogo original dessas pastas na pasta giper-game-backgrounds do jogo original tem um arquivo lá cartage.xml e aí você coloca esse deleted na frente do nome ele vai deletar esse arquivo do coisa original e tem um arquivo mod json então agora a gente pode rodar o mod e ver se funcionou mod selection vou aqui e habilito o meu mod muda fundo enable dá um start mods e tcharam tá aqui essa imagem ridícula aqui fui eu que fiz mesmo mas vai aparecer a imagem que você colocar né obviamente então você vê que o mod funcionou então é isso esse vídeo basicamente a lição era só de mudar o fundo da tela agora vocês viram mais ou menos como funciona né a ideia de criar um mod então vocês podem dar uma fuçada e fazer outras coisas se vocês quiserem você pode mudar aqueles arquivos lá eu coloquei pra imagem ficar parada mas se vocês tentarem vocês podem se vocês quiserem vocês podem tentar mudar lá aqueles parâmetros e ver o que acontece então eu recomendo vocês entrarem lá na tela de mod e baixarem outros mods né vocês tem aqui todos esses mods já disponíveis por exemplo você escolhe um mod e aí você coloca download e você baixa o mod porque aí vocês tendo vocês tendo os mods você consegue olhar a estrutura deles pra se basear e ver por exemplo você sabe que um mod tem alguma coisa que você quer implementar no seu mod você pode baixar esse mod e olhar a pasta dele geralmente vai estar em formato zip mas aí você desipa e olha lá o que existe nesse mod por exemplo eu vou mostrar aqui o Aristeia é um bom mod pra vez porque é um mod que não adiciona muitos gráficos é mais criar civilização mudar a ordem das tecnologias os nomes esse tipo de coisa então por exemplo a gente vê aqui eu tenho o Aristeia aqui tá vendo essa estrutura aqui do Aristeia ele tem essas pastas vocês podem explorar e ver o que que eles o que que eles tem nessas pastas né o que que foi usado maps tá vendo ó tem um cenário aqui tá vendo então por exemplo você sabe que o Aristeia quando você for jogar vai ter um cenário lá e provavelmente se você for fazer cenário provavelmente é aqui que você tem que colocar nessa pasta o Aristeia por exemplo é a estrutura dele ó ele tem o Aristeia tem o Aristeia tem noventa e três diretórios é isso mesmo bom tem todos esses diretórios aqui essa é a raiz você tem todas essas pastas aqui coisas cada pasta vai ter uma coisa então nessa série eu pretendo eu preciso aprender mais eu não sei quase nada de como fazer mods mas conforme eu for aprendendo eu vou explorando essa estrutura aqui e vou falando pra vocês o que que dá pra fazer em cada uma mas tendo aí os mods vocês podem por exemplo esse aqui vocês podem dar uma olhada e explorar tá vendo eles tem aqui ó dentro de Art Actors Structures e aí tem uma pasta pra cada civilização tá vendo Assyrian Egyptian Minoan E aí você tem ah engraçado que esses nomes estão meio desatualizados aí Art Actors Units que seriam as unidades né eu imagino o gráfico das unidades aí você tem Archi Greek Assyrian Egyptian Judá que são as civilizações mesmo que tem no jogo né então então é isso vocês podem explorar os mods que já existem também recomendo olhar no site da Wildfire Games que é o que desenvolve 0D vocês podem ver aqui nesse endereço aqui na wiki mod layout que aí explica o que que cada cada uma dessas pastas tem que ter você tem também esse link aqui mod guide na wiki também que explica só que tudo em inglês né que explica como fazer um mod e tal mas é eu acho que é uma coisa introdutória tipo esse vídeo aqui e aí você tem também esse link aqui é na wiki também creating new units que aí aparentemente explica como você fazer uma nova unidade toda toda a estrutura aqui então vocês podem dar uma olhar nesse site é pra olhar os mods que já existem vocês podem vir aqui no mod IO conseguem dar uma olhada aqui clicar no mod ver que que é o mod forestal e também no mod DB o Hero Conquest que é o do Zelda só tem aqui no mod DB tem os mods meio antigos também e é isso pessoal é próximo vídeo aí não sei quando que próximo vídeo dessa série eu não sei quando vai sair porque vai depender de como eu estiver progredindo aqui com a minha aprendizado de mods mas é isso se vocês tiverem curiosidade já podem ir explorando aí os mods que já existem e recomendo também dar uma olhada em alguns programas pra se vocês estão interessados em criar mods programas pra editar modelos 3D por exemplo como Blender programas pra edição de imagem tem o Inkscape o Gimp programas pra edição de som tem o Aldo City programa pra criação de música tem o LMMS todos esses programas são gratuitos e de código aberto então você pode baixar aí de graça e dar uma explorada e se você for mais preguiçoso você pode esperar o próximo vídeo que eu vou explicar mais alguma coisa então falou tchau